Naís, tá muito escuro, né? Ó, eu achei que ia um acostumado aqui, ó. Vê se acende alguma coisa aí, ó. Acendei, acendei, ó, filha. Papai, eu não tô ouvindo mais nada. Será que eles foram embora daqui? Eu acho que sim, ainda. Acho que eu também tô ouvindo mais nada. Bora lá fora, se tudo mais foi embora. A gente já pode ir também, né? Eu acho melhor tu, porque tu é mulher, certo? Tu é melhor, vou ficar comigo aí, certo? É. Tá certo isso, produção? Eu ia olhar? É, filha, porque, né? Fica aqui, né? Fica na tua segurança aqui, ó. Fica observando daqui, ó. Olha onde é que ele se encontrou aí, ó. Igor, meu filho vem pra cá. Tá bom, meu filho, tá bom. Chega, chega, viu? Vai lá, filha, vai ligeirinho. Porque eu quero ir pra casa, não quero passar a noite aqui, não. Igor, olha, e outra coisa. Não era pra tu ter vindo pra cá. Por que que tu veio, filho? Meu Deus do céu, eu quero ir em casa. Vocês aqui, eu tô pensando em mil coisas que podem acontecer com vocês e eu vou ficar lá em casa. Cuidado, cuidado. Olha se tem alguém, filho, ligeiro. Porque eu quero ir pra casa. Pessoal. Aqui eu fui em fazer o produto da cozinha da criança. É, pois volta pra cá, né? Não, amor, é que é. Ai, é, tu vai? Coitado, filha. Pode ir comigo, filho. Não, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Porque eu tô com... Ih, Igor, tu lembra, né? É um cachorro, né? Pessoal, isso aí esquina, que cara de paraquedas aqui, assiste a parte ruim, a parte do vídeo, esse vídeo, viu? É, porque a gente veio aqui na casa abandonada. De um rapaz que tava seguindo o Igor, né? E até agora a gente não conseguiu encontrar ele. Começou, pessoal, alguns meses, quando tava todo reforço e esse talo estranho começou a me seguir. E a gente tá continuando essa, entre aspas, série, né? Pra vocês, pessoal. Eu tô com certeza que tá ali, gente. Como é que é, filha? Eu tô com barulho da luz, gente, tá vindo. Eu acho que tem alguém ali, eu acho que enquanto a gente tava ali, eles entraram e foram lá. Ó, tem uma luzinha lá no final. Ó, meu, se tu consegue mostrar uma luzinha, ó. Mas aquela luzinha não tava ligada não, viu? Pois é, eu acho que posso saber. Pois, vai dar uma conferida na janela lá, vai. Vai lá. Vai entrar pra cá. Nossa. Ela disse que não tem mais ninguém, né? Pessoal, já vai deixando bastante like. E se inscreve no canal Izia e Nildo Barroso. E a Izinha tá lá, ó. Cuidado, filha. Cuidado, filha. Se vocês estão gostando dessa novelinha também, compartilha com seus amigos, hein, pessoal. É a casa. Ai, peraí. O que foi, filha? Peraí, peraí, peraí. Estou alguma coisa? Hã? Tem um barulho na porta, meu. Um barulho na porta? Vem, 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 cá, vem, vem. Abaixa, abaixa que tá o meio da porta. Peraí, tá uma pessoa saindo. Tá vindo, filho? Já ouviu, a pessoa saiu correndo. Bateu a porta. Eu não te disse que alguém tinha entrado? Igor, o que a gente faz? É que a gente faz. A gente tá encurralhada, velho. A gente vai olhar se mais alguém ali, se tiver, a gente foge. Essa é a hora. O que a gente faz? A gente vai pra casa, né, Naísio, né? Mas como é que a gente vai pra casa se a mulher for pra lá? A gente tá encurralhada, você não tá entendendo. Não, Igor, mas ele entrou no quarto. Tu não viu, Nildo. Ele não viu, ele entrou no quarto, Nildo. Vamos sair daqui que é melhor. Eu acho que lá fora não tem mais ninguém. Eu acho melhor... Presta atenção. Vem cá. Ó, eu acho melhor a gente... Tu que é mulher, tu ia dar uma conferida nessas portas aí pra falar com essa mulher. Vai lá e tenta saber porque é o seguinte, gente, ó. Tem uma pessoa que mora nessa casa que está seguindo o Igor, né? E a gente tá muito preocupado, né? Tem que parar com isso, né? Porque ninguém merece ser seguido toda vez que você vai pedir força. Pois é. Eu acho que o Igor tá com impressão de ser seguido. Pode ser que, como ele mora aqui perto, né? Seja o caminho e mesmo horário que ele quer vir. Mas pode ser assim, algum aluno, alguma coisa assim, com algum despeita comigo. A gente tem que saber o que tá acontecendo. Então vou procurar saber qual que tá acontecendo. Pera aí, ó. Vem por aqui, por aqui, ó. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Ó, tem um som ligado pra cá, ó. Tá estando, ó. Vai no vizinho. É, não. É aqui. Eu acho que é no vizinho. Sim, vamos dar uma olhada. Gente, se vocês verem alguma coisa aí, coloca nos comentários, viu? Ó, tem uma máquina ali, certo? Vê se tá aberto aqui, tá? Vem, vem, senhor. Tá trancado, tá trancado. E aí, como é que a gente vai entrar na casa? Pela porta da frente. Vem, 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 vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem. Vem, passa. Passa. Deixa ele cuidar pra não cair. Vai, 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 vai. Gente, já deixa like, se inscreve no canal, Isilu Barroso, viu? Será que essa porta tá aberta, hein? Cadê eles? Eu vou ficar aqui, viu? Viu, filho? Aqui, Tiff. Tu acha isso, Júlio? Que pessoa coloca aí? Coragem, meu. Coragem. Espera. Espera por mim. Espera. Eu vou ficar aqui, pessoal. Não, e que você vem também. Aí, todo mundo agora. Um pacote só. Tá aberto? Filha, ela entrou aqui, ó. Será que naquele quarto ficou alguém ali? Deve estar o cachorro, então não vou mexer, não, meu. O cachorro sempre ficou lá, eu tenho certeza. Filha, tá fechado na chave, ó. Então não mexe, não mexe. Filha, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Igor. Ó, pessoal, é muito mistério. A pessoa que está aqui nessa casa, certo? Não quer ser reconhecida de jeito nenhum. Porque, ó. Então, papai, a gente está invadindo a casa dos outros. Então, provavelmente, a pessoa não quer ser reconhecida, né? E vamos embora. É, e a pessoa esbarra contigo, né? E pode, né? É verdade, né? Realmente. Filha, olha aí, olha aí. Oi? Aperta. Fechado. Tem alguém aí? Tem, né? Tenho, tem lá. Não quero mais saber quem é, não. Vamos lá. Filha, será que tem uma passagem secreta, hein? A gente tem que investigar, filha. Ô, eu não quero investigar. Tem que investigar. Então, eu já quero ir embora. Vamos. Rapaz, a gente está perdendo a chance de ir embora. É verdade. Depois a gente não vai ter chance de ir embora. Pois é, se chegar outras pessoas aqui, já vem encurralado de novo. Porque eu não estou ouvindo mais ninguém conversar na calçada. Pera aí, de tão distante. Eu não falo assim, a gente vai embora. Deixa eu estar aqui. É, eu cheiro. É. Pessoal, ó. Coloca aí nos comentários. O que é que você acha? Quem era aquela pessoa? Porque eu vi a pessoa passando. Vocês viram também, né? Entrou nesse quarto. Viu? Entrou nesse quarto. Cadê o Igor? Bora, Igor. Bora aí, irmão. Bora, vamos embora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Cadê vocês? Cadê ele? Eu sei que vocês estão aí, ó. Bora, 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 bora. Bora, gente. Vocês não queriam sair? Vamos. Naísia. Meu Deus do céu. Cadê a Naísia e o Igor? Gente do céu, desapareceram. Naísia. Igor. Gente, agora... Eles foram embora e me deixaram aqui? Vou dar uma olhada aqui. É sério, pessoal. Agora eu tô preocupado. Vocês viram a Naísia? E o Igor? Eu tenho certeza que eles já estavam ali. Tenho certeza. Do nada eles desapareceram. Naísia. Igor. Cadê vocês? Você tá na casa de novo? Não. Pessoal. É sério. Eu não tô mais entendendo nada. Esse vídeo vai continuar, certo? E é isso. Já se inscreve no canal e deixa bastante like no canal Izia e Nildo Barrosa. Porque, simplesmente, a Naísia e o Igor desapareceram. Tchau. Tchau. Vou procurar isso aqui. Tchau.